A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL To zobaczy jak się brakie Zdaje, ale tutaj spowcimy To jest nami WIIKI 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 O que eles estão fazendo, quando eles fazem isso, eles acham que eles estão procurando por um bucho. Mas, eles estão procurando por um bucho. E esse é o que eles estão fazendo. Como eles são, quando eles são atrevidos, o que eles são usados? Não, eles são usados? Sim. Então, eu estou fazendo 12 anos, e eu estou vendo isso quatro vezes. Mas, olha o que acontece. Você vê o que está acontecendo? Marcos diz que está acontecendo. Ele não está acontecendo. Quando ele chega, ele vem com os seus dedos. Ele vem com os dedos. Ele vem com os dedos. E esses dois são um pouco mais... Nós estamos muito felizes com os dedos. Mas, você vê? Ele vem com os dedos. Ele vem com os dedos. aqui é o que ele diz. Ele vem com os dedos. Ele vem com os dedos. não com os dedos. E o motivo disso é... Ele vem com os dedos. Ele vem com os dedos. Uns dedos. O que aconteceu aqui? O que é isso? O que é isso? Gorila O que é isso? O que é isso? O que é isso? Veja o patinho Que ouça Que bicho maravilhoso Ela ficou com vergonha e ela está comendo um papelão na mão Nossa senhora Olha Que leoa linda Quase branca Olha tipo um Como é que chama isso? Um pulse grande Parece que é de mentira Olha só 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 Olha só